Eu acho que a massa vai dar certo, só que eu peguei rúcula em vez de espinafre, isso atrapalha um pouco. Tá ruim! Oi, Piera, tudo bom? O que você vai fazer? Vou fazer um ravioli com uma massa roxa de beterraba recheado de ricota, ricota cassino do Pará e rúcula. Não acha um pouco complicada essa receita? E pra fazer em uma hora, você consegue? Ah, eu acho que eu consigo. Não fica nervosa, mantenha calma, foca nos passos que você tem que dar pra fazer a massa, pra misturar a beterraba, vai dar tudo certo. Obrigada. E com a Piera, que é uma massa que ela vai usar a beterraba, e ela tá lá muito nervosa, acho que isso pode interferir. A gente tá com quase meia hora de prova já, e todos fizeram a massa, todos abriram e tal. Mas esse final da massa é mais complicado. Eu começo fazendo a massa, se dá errado. Ficou úmida, ficou amarela demais. Tem tempo, tem 20 minutos ainda. Aí eu fiz a massa tudo de novo. Aí deu certo. Cinco minutos pra terminar a prova, tá? Eu coloco no forno, falta cinco minutos. Ah, dá tempo de gratinar. Piera, por favor. Piera. Oi. Tá mais calma? Sim. Fala um pouco do seu prato. Eu fiz um ravioli de ricota, rúcula e castanha do Pará, e a massa eu fiz de beterraba. Essa é a receita original ou você mudou ela? Eu mudei ela. Era pra ser com espinafre, só que eu confundi a rúcula com espinafre quando eu fui pegar. E o molho era pra ser de salvia. Tá. Ela tá sem molho, né? É. Tá um pouquinho amargo, porque a rúcula tem esse gosto mais um pouquinho amargo, mais forte. Mas eu acho que você conseguiu apresentar um prato que tá bonito. A cor da beterraba, o contraste do verde com meio rosa, meio avermelhado. Mas parabéns. Obrigada. Tudo bem? Tudo. O que é que você fez? Malazã de espinafre com molho de tomate. O molho bechamel? Sim. Então a gente apresenta uma coisa, você pode cortar. Olha, você viu? Uhum. Olha aqui. O visual da comida, ele é tão importante, porque olhando o prato a gente imagina o sabor do prato. Como que vai ser, não é? Outro pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Mas é bom, é bem feito. Dá pra ver as camadas. Parabéns. Obrigada. Oi. Oi. Tá feliz? Sim. Sim? Não é fácil fazer lasanha. Que você fez a massa, um bechamel, o recheio com bechamel, espinafre e depois o molho de tomate. Tudo isso em uma hora. Eu acho que está bom. Eu só acho que falta um pouco de sal. Um pouquinho de sal. Apenas para fechar os sabores. Porque o molho está bom. E o recheio está bom. A massa está correta. Obrigada. Obrigada, Elésia. Obrigada. Mexer com massa, com farinha, com ovo é difícil. Vocês imaginam quantas crianças por aí tem a capacidade de fazer isso? São poucas. Todos estão de parabéns. Mas nem todos vocês vão continuar. É uma decisão muito difícil. Se sintam vencedores por estarem aqui hoje participando. Gleison e Piera. Um passo à frente, por favor. Gleison trabalhou muito bem, mas a falta do tempero deixou o prato muito sem sabor. Piera, um pequeno erro que a gente tenha acaba comprometendo. Você falou que era para pegar o espinafre. Aí você pegou a rúcula. No final do prato, ele acabou ficando predominando o amargo do prato. Então, por essas questões, a gente decidiu que por hoje vocês param por aqui no Masterchef. Então, vem cá, dá um abraço. Continuem cozinhando. O que eles gostaram? Gleison. Lembra do sal. Não me façam chorar. Vocês são mais corajosos do que eu. Boa sorte. Parabéns para vocês, tá? Não tem que tirar o avental? Vão levar para casa com os nomes. Só vocês têm isso. Ninguém vai. Bom, de frente. Sair é uma coisa ruim, mas também depois se você pensar, você passou por tantas pessoas que você não consegue nem mais contar. São muitas pessoas só para entrar no Masterchef. E entrar já é uma grande vitória. Você já me abençoou, viu? Você já me abençoou, viu? Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, porque eu participei do Masterchef. Eu estava lá. Muitas pessoas queriam estar lá no meu lugar. Vou glBoja. Eu vou passar lá no chão. E aí Eu vou passar aqui.